Oi, eu sou o David, bem-vindo ao curso de edição e criação de famílias para o Revit. Eu sou o David, sou consultor de tecnologia BIM e serei seu instrutor nestas 80 aulas. Sim, como é que eu sei que são 80 aulas? Porque todas as 79 já estão gravadas e eu estou gravando essa aqui, a gente faz o inverso. A gente começa na 2 e vai embora até onde achar que deve e depois volta para gravar a primeira, que é um resumo, é um grande resumo. Tá legal? E também orientações gerais, ok? Bem, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é para que o curso de edição de família? O curso de edição de família foi criado com o objetivo de salvar a vida de muitos usuários, se não todos os usuários de tecnologia BIM utilizando ferramentas Revit. Porque sem saber editar as famílias, você não vai ter a expressão gráfica que você quer, não vai dar a informação que você deseja, tá certo? Não terá os atributos e as características que você espera para o seu projeto. Editar famílias é muito importante para qualquer usuário do Revit, seja ele iniciante, seja ele já um BIM manager avançado, ok? Bem, primeira coisa, aliás, segunda coisa, sei lá, não importa ainda, é que não é fácil, tá legal? Então, eu vou pedir que você faça todos os exercícios e não só assista. Aí eu queria destacar o processo de aprendizagem, tá certo? Eu tenho hoje 40 anos, nem parece, rostinhos de 28, 29, mas nesse período, eu acho que desde os 18 anos eu dou aula. E eu aprendi várias coisas estudando. Uma primeira coisa é a seguinte, você tem que saber isso, ver você aprende, ok? Ele armazena num lugar determinado do seu cérebro. Ouvir também você aprende, ver e ouvir aprende melhor, obviamente, porque eles são armazenados num outro lugar do cérebro. Ver, ouvir e tocar, você pegou o mouse, você pega uma caneta, você assimila, você toca. A mão sente, você meio com o olho fechado, você toca naquela coisa. É quando você faz a família. No caso do computador, no caso de um programa de computador, quando você cria aquele elemento e vê os resultados daquilo num projeto real. A assimilação é diferente. Aí você redireciona. Assim como você pegou o mouse, poderia ser um cubo mágico. Você sente o peso, você equipara uma coisa com a outra. Você fez uma porta de uma folha, e se fosse de duas folhas? Aí você faz a de duas folhas. E se fosse de quatro folhas? Isso é um redirecionamento daquele conhecimento que você adquiriu. Aí depois, você começa a refazer esse processo, pensando como eu poderia fazê-lo melhor. O David me ensinou desse jeito, mas eu sou teimoso, eu vou fazer de outro jeito. É também uma possibilidade, você reinventar aquele processo, ou seja, refazer. Depois você relaciona o que você aprendeu com pegar o mouse, ou fazer uma porta, com fazer uma bancada. Ou fazer uma janela. Ou fazer um perfil. Aí você relaciona as coisas. Poxa, mas na bancada eu poderia usar o conhecimento do perfil. Então, é muito importante essa mesclagem, por isso eu insisto, faça todos os exercícios. Não são muitos objetos, eles são bem detalhados. Façam variações deles, e a assimilação vai acontecer. O conhecimento, gente, é libertador. Está certo? Liberdade é tudo que o ser humano precisa ter, e eu sou prova viva de que liberdade é um dos maiores bens que nosso Deus nos dá. Ok? Bem, para os nossos clientes, nós fazemos as famílias. Por quê? Porque é complexo, dá muito trabalho. Então, se você é consultor ou deseja ser consultor BIM, você cria inicialmente as famílias de seus clientes. É como nós fazemos aqui na empresa. Está legal? Planejamos deixar registrado aqui. Não analisamos, não posso, não podemos, nenhum de nós pode analisar as suas famílias. Então, se ela em algum momento não deu certo, refaça do zero, reveja a aula, porque infelizmente nós não temos esse suporte. Não tem como eu ver a sua família que você criou, porque são muitos, são centenas de alunos. Então, acho que já são milhares. Então, não dá para ver as famílias. Desculpa, mas não posso ver. Está legal? Espero que você entenda isso. Nós começamos na versão de 2016, mas depois temos recursos novos na versão 2017. Então, é 2017. Se o seu Revit não é 2017, para agora, instala o 2017 e comece o curso de edição de famílias. O que está no 2016 não mudou nada. Está legal? Você vai poder aproveitar na boa. Ok? O que é BIM e o que é Revit? Revit é um programa. BIM é um conceito, é uma forma de se pensar projetos de arquitetura e engenharia, que tem dezenas, centenas até de programas que trabalham dentro desse conceito BIM. Certo? Então, não misture as coisas caso você não tenha essa base. Revit é o programa. BIM é o conceito. Legal? Beleza. O raciocínio 3D. Eu estou olhando para ali porque tem um roteiro. Toda aula tem um roteiro. Pensa que o negócio aqui é bagunçado. É organizado, mano. É um papel para caramba aqui em cima da minha vez. Ainda tem gente ali me perturbando para eu não errar nada. Ou esquecer. Tá? Bem, pensar em 3D, porque veja bem, quando você pensa, digamos que você seja um usuário iniciante, vamos considerar assim. Quando você pensa em famílias, aqui no Revit, você se reporta a blocos lá do AutoCAD. Lá é linhas em plano. Tá? Aqui no Revit, você tem que pensar em 3D sempre. Então, os objetos, eles são fixos numa base. Essa base pode estar num nível mais alto ou mais baixo. Eles têm valores negativos. Ele tem largura, tem profundidade, tem diâmetro. Tá certo? Tem raio. Então, todas essas dimensões agora são... Você é obrigado a raciocinar dentro do teu projeto BIM. Então, quando você pensa e raciocina no mundo 3D, as coisas são diferentes e requerem um trabalho maior. Então, por exemplo, Ah, David, eu fazia 10 famílias de AutoCAD em 2 horas. 10 famílias de Revit, você vai levar 10 horas para fazer. Isso fica mais exagerado. Mas, dependendo da família, vai levar isso mesmo. Entende? Então, por quê? Porque você tem que pensar em outros aspectos. Não só na expressão gráfica em planta baixa, mas na expressão gráfica em planta baixa, em elevação, em corte, no 3D, no 360 com render. Então, tem que pensar tudo isso para aquele objeto que você vai criar. Então, o raciocínio 3D, você tem que adquirir desde o início. Tá bom? Desde essa aula 1 até a aula 80. Tá legal? Beleza. Existe um negócio que talvez você não conheça, chamado B-Mandate. E se você conhece, você sabe a importância dele. O B-Mandate rege que categorias devem ser usadas para determinados elementos construtivos ou elementos do mundo real. Exemplo, porta. Você usa o comando porta, a família de porta, o template de porta. Ok? Bom, mas isso não é óbvio. É, mas por exemplo, uma bancada de cozinha é um equipamento hidráulico, porque ele tem um sifão e tem uma saída de esgoto, ou ele é um mobiliário, ou é um componente de gabinete. Podem ter variações. Isso não, você tem que saber isso. Então, se você tem um B-Mandate, use e estude esse B-Mandate. Tá legal? Se você não tem, crie o seu próprio B-Mandate. O B-Mandate é um manual de modelagem BIM. Por quê? Porque se você não definir isso logo no início, você pode fazer uma família numa categoria e lá na frente mudar. E isso dá uma série de problemas em relação à quantificação. Tá. Procedimento assim. Toda vez que você criar uma família, você carrega ela no projeto e testa. Testa as suas dimensões. Certinho? Isso é uma regra para todas as aulas que vierão aí pela frente. Certinho? Qual a importância de famílias dentro do Revit configuradas e modeladas da forma correta? primeira delas, a primeira função, a primeira importância que ela tem é a expressão gráfica. Ok? Arquitetos, engenheiros e técnicos, designers, todos devem se preocupar com a expressão gráfica. Tá certo? O traço, o peso da linha. Então, criar famílias da forma correta, a primeira função, o primeiro objetivo é a expressão gráfica. Aí, você pensa assim, eu devia ter falado isso no início, da importância de editar famílias. Acho que eu falei, mas eu também tenho outro aspecto. Você pensa um projeto grande, tem famílias de sistema, o que são famílias de sistema? Piso, parede, forro, telhado, e tem uma infinidade de famílias de componente, que é o objetivo deste curso. Tá legal? Os detalhamentos são famílias de componente, a porta, a janela, os perfis, a escada, não, a escada de sistema, a mesa, a cadeira, a bancada, o pergolado, o vaso sanitário, a cuba, todos esses elementos fazem parte do projeto e têm uma importância muito grande. Tá certinho? Então, meu irmãozinho, por favor, fazer famílias de forma coerente, tá? Primeira opção, expressão gráfica. Segunda, inteligência BIM. A inteligência BIM, aplicada às famílias, quer dizer que elas são paramétricas, você vai aumentar a largura, o pezinho da mesa vai acompanhar, tá legal? Você muda o material, muda o material em todos os outros itens daquele componente, todos os outros tipos daquela família, tá certo? Você aumenta o raio e tudo se distribui, legal? Isso é parametricidade, isso você ganha tempo. Dá um trabalho para fazer agora, nessa fase? Dá, dá um trabalho agora que você está estudando famílias. Mas depois, depois tudo fica, tudo flui, o processo corre mais rapidamente lá na produção do projeto dentro do seu escritório de arquitetura ou em engenharia. Uma outra importância de uma família bem configurada é o 4D, que é o planejamento da obra, assim como o 5D, que é o orçamento da obra. Como aquela família for construída, tem direta relação com essas duas fases que saem, quando saem da mão dos projetistas e chegam na mão das construtoras na maioria das vezes. Ok? A primeira coisa que eu pensei, David, e dá trabalho, ok, beleza, mas eu queria, eu não posso esperar as 80 aulas, eu assisti as 80 aulas, você tem que assistir, tá? Mas eu já queria ir baixando binobject.com É lá que você vai baixar, tá certo? É o site que eu aconselho, binobject, vai lá que está tudo certo lá, tá? Eu confio nas famílias de lá. Nomenclatura de famílias, as famílias têm que ter um padrão de nomenclatura, de novo, B-Mandating, tá bom? Se você não tem um, procura um ou cria o seu B-Mandating, certo? Showroom, showroom é mais ou menos isso aqui, olha, só que aqui está bagunçado porque foi o arquivo, esse aqui é o arquivo da última aula, do, 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 aliás, é da primeira até a última, né? Nós criamos vários desses objetos aqui, outros não estão aqui, os outros só aparecem em planta baixa, tá? Isso é um showroom, mas, para os meus clientes, e é o que eu aconselho todos vocês a terem, é um showroom dessa forma, olha, esse aqui é de meus clientes, então tem um showroom de sub-simbologias, outro de parede, outro de esquadria, louças, metais, estruturas, escada, então você cria um showroom para cada um deles, tá? Qual é a utilidade do showroom? Agora eu vou mostrar um showroom na prática, olha, isto é um showroom, o showroom você lista todas as famílias, tá certo? De determinado grupo, aqui no caso, por exemplo, é um showroom de esquadrias, e você vai testando os diversos parâmetros e configurações dessas famílias, e já testando, já separando, tá certo? Já deixa uns espaços vazios para as novas famílias, mas aí você consegue testar, olha, portas de madeira, portas de inox, e você vai criando esses showrooms para ir melhorando e você não ir se perdendo, tá? A outra função do showroom é que o usuário, o usuário do dia a dia, já pega todas as famílias e já enxerga aqui possibilidades de solução arquitetônica ou estrutural ou de engenharia, tá? Por quê? Porque você não faz, como eu mostrei agora, você tem showroom para tudo, eu tenho showroom de elevador, showroom de mobiliário de academia, de mobiliários externos, como bancos, bicicletários e por aí, tá certo? Então, você cria um showroom e já vai trabalhando esse showroom e esses showrooms, esses arquivos, tá? Eles te percorrem pela vida inteira como usuário de Revit, tá certo? Eu tenho um showroom aqui que, brincando, tem 10 anos, tá legal? Que eu venho melhorando, ele vai entrando aqui, aí eu paro tudo, copio só os melhores, vou criando um novo arquivo e ele vai sendo salvo, vai dar pau numa versão, vai para outra versão e assim vai, certo? Então, o showroom é IPC, é importante para caramba, tá legal? Bom, o que mais? Interface, a interface do Revit, vou mostrar aqui, ops, não é isso, tá? Eu vou mostrar aqui uma família, essa aqui é a interface básica da família, você percebe que é diferente, tá? A primeira coisa que você tem que saber é esses elementos aqui, formas, extrusão, mescla, revolver, varredura, mescla, varredura e formas de vazio, esses são básicos, tá bom? Aqui tem os conectores, aqui, olha, nesses caras aqui, eu costumo chamar aqui, esse é o cubinho, que são tipos de família, mas para mim é o cubinho, tá legal? Você vai criar tipos aqui, e a pastinha, a pastinha é onde você define a categoria do elemento, você vai ver isso no decorrer do curso, mas eu achei legal mostrar que a interface é diferente de um, de um Revit para projeto, certinho? Vamos lá, showroom, interface, tipos disponíveis, tá, extensões, aí eu tenho que mostrar um negócio aqui, Pronto, olha aqui, famílias, você vai procurar os templates, modelo genérico médico base na face, ponto RFT, essa é a extensão de template de família, tá legal? RTE é extensão de template de projeto, sacou? RVT, você já sabe, já deve saber, ou então, se você é um iniciante, quer começar a aprender a fazer as famílias, parabéns, muito legal isso, tá, de projeto, RVT, tá, e famílias, componentes de famílias, ou componentes de, é, família de componente, RFA, ok? Então, entender essas extensões é muito importante, tá, questões das subcategorias, eu vou deixar para falar lá na aula, mas subcategoria, é um negócio assim, muito importante para nós, tá, e é importante que eu diga já desde o início, toda porta tem várias, por exemplo, toda porta tem várias subcategorias, e a gente vai trabalhar isso, aqui, em nossos projetos, tá, então, fica a dica para não esquecer da subcategoria, tá, a subcategoria cria novos pesos de linha, é importante citar isso, para vários elementos, certo, vamos colocar aqui em planta baixa, nesse outro showroom, vê que está mais completo, sabe, esses arquivos, todos, todos esses dois arquivos, eles estão, no material didático, que é entregue junto com o curso, tá, tem um plano de aula, para vocês seguindo, tá certo, tem esses arquivos, que vão lhe apoiar, tem outros arquivos, que vão lhe apoiar, você vai ver no decorrer do curso, esse arquivo, é um arquivo, que vai estar, com você, tá, tem diversas, é, tabelas aqui, é o meu, é o meu template, tá, com essa bagunça aqui, dos elementos, tá certo, o alarme tocou, desculpa, aí, o que acontece, é, aqui, ó, por exemplo, essa porta aqui, por exemplo, olha, você percebe que ela tem pesos de linha, até cores e linhas, formatos de linha diferenciados, esse é um modelo de porta, que nós vamos trabalhar aqui, durante o nosso curso, tá legal, agora é muito importante, algumas, alguns de vocês podem olhar esse início aqui, e pensar assim, poxa, são tão poucas famílias, que eu estou vendo aqui, no outro showroom, não nesse, né, é, mas, o que importa, é a qualidade da informação, que você vai captar, não é a quantidade, então, a gente achou que, 80 aulas, era muito, já, eu considerei muito grande, mas, eu precisava manter um padrão, de qualidade, que, eu entendo, que vai funcionar, para qualquer um, que vai trabalhar, a nível de B-Manager, tá certo, a nível, nível hard, beleza, tá bom, é, sessão de detalhamento, expressão de como, a linha, pela lista aqui, é isso que estava faltando, falar para vocês, aqui nessa aula, introdutória, tá certo, eu espero, que vocês não fiquem, pulando as aulas, porque, como eu disse lá no início, no raciocínio, na forma de, assimilação das coisas, os elementos, as informações, elas se complementam, e se somam, tá certo, e, espero que, você assista, todas as, as 80, aulas do nosso curso, muito obrigado, por ter adquirido, nosso pacote, e eu lhe desejo, muita sorte, muita fé, muitos projetos, e, parabéns, porque você decidiu, investir no seu conhecimento, conhecimento, é libertador, eu sou o David, e a gente vai se ver aqui, muitas vezes, daqui para frente, a partir da próxima aula, valeu gente, obrigado,